Nós mostramos já imagens ao vivo, corta ao vivo pra Gaza, pra mim, já está anoitecendo lá na faixa de Gaza, essa imagem que eu vou mostrar agora pra você é ao vivo. Só que, quando começou o balanço geral, nós estávamos ao vivo também e registramos ataques que aconteceram na faixa de Gaza. O clima ficou realmente tenso novamente, já é um clima de muita tensão, já há bastante tempo, de ataques, de violência, de mortes, né? Israel de um lado, o Hamas do outro, muitos palestinos sofrendo demais com esses ataques. Do lado direito, a imagem ao vivo, do lado esquerdo, os ataques que aconteceram. E os brasileiros estavam a caminho de Rafá, onde fica a fronteira com o Egito. A Cláudia Edmi, a diretora, acaba de me informar que, por conta de toda essa tensão, aconteceu ali um fechamento. A fronteira entre o sul da faixa de Gaza e o Egito, eles fecharam. Agora, a gente não sabe se é um fechamento momentâneo ou se vai ficar fechado por horas ou dias. E isso acaba provocando uma incerteza sobre o futuro dos brasileiros. Se eles vão conseguir passar pela fronteira ou não. Eles correm o risco de ficarem agora retidos ali na região da fronteira, mas ainda no outro território e não no Egito, onde está a aeronave que vai conduzir os brasileiros de volta ao nosso país. Então, é a sétima lista de estrangeiros. Os brasileiros constam nessa lista. Eles estão autorizados a deixar a região. Mas, com esse fechamento da fronteira, ficou agora incerta a movimentação dos brasileiros para o lado do Egito. Porque fecha a fronteira. Existe a possibilidade... Ao vivo, ao vivo, Lombardi. ...de alguém jogar bomba. Bomba de um lado, bomba de outro. Então, vai expor o quê? Então, é melhor... Até agora, eles estão seguros. É melhor segurar e só atravessar com garantia. Olha, gente, a gente flagrou agora... Acho que um míssil agora, hein? O Durel disse que vai recuperar a imagem. Impressionante a imagem que nós mostramos agora. Ó. Ali, ó. Nossa, olha aí, ó. Cai mesmo. Olha só. Ataques voltaram a acontecer bem no momento em que brasileiros estavam se dirigindo para a região da fronteira. A qualquer momento, os nossos correspondentes vão entrar ao vivo conosco. A Record é hoje uma das principais emissoras na cobertura desta guerra. Olha só. A passagem foi fechada antes que os trâmites fossem finalizados. Então, os brasileiros não conseguiram sair. Essa é uma informação. A gente está com a nossa equipe apurando tudo para deixar você bem informado. A cobertura da guerra você assiste aqui na Record.